Bom gente, vamos agora até o Clube Internacional de Regatas, onde aconteceu mais uma edição do Boteco em prol do Lar Espírita Mensageiros da Luz, promovido pelo Rotary Club Boqueirão. Vamos até lá! Oi JB, tudo bem? Obrigado por você estar aqui conosco, prestigiando a edição, o terceiro Boteco do Boqueirão, um evento de muito sucesso. Conseguimos reunir hoje mais de 400 pessoas que vieram aqui nos prestigiar e principalmente contribuir com o Lar Espírita Mensageiros da Luz, que é a nossa instituição, que anualmente nós trabalhamos para contribuir com melhorias nessa instituição, que é tão séria e tanto faz, por tantas pessoas que precisam. E eu gostaria de falar um pouquinho do Rotary Boqueirão, que além do projeto, que o Boteco não deixa de ser um projeto, nós temos vários projetos, sendo que nós temos o projeto permanente do HPV, que é um projeto educacional que nós fazemos nas escolas para a prevenção contra o vírus HPV, que afeta, que leva muitos tipos de câncer e nós levamos essa informação principalmente para adolescentes e jovens, para que eles saibam se prevenir e com isso evitar de ser atingido, de se contaminar. E além disso, nós temos muitos outros projetos esse ano, na nossa gestão, na minha gestão, de 2013, 2014, tentando identificar as necessidades da nossa sociedade, daqui da região, para conseguir realmente contribuir para a melhoria dessas necessidades. Então eu te agradeço muito por estar aqui conosco e prestigiar o nosso evento, que com certeza foi um evento de sucesso. Oi JB, mais uma vez nós estamos contando com a sua maravilhosa ajuda. Graças a Deus, você sempre está presente em todas as nossas festas. Hoje é uma noite muito especial, nós estamos numa noite de boteco, muito característica, só comidinha de boteco, um som gostoso. E nós estamos aqui aproveitando muito, principalmente o pessoal do Mensageiros, com a colaboração do Rotary Boqueirão, porque nessa noite vendemos quase 430 convites e esse dinheiro vai reverter completamente para o Mensageiros da Luz, para custeio da casa, porque você conhece bem, sabe que a nossa despesa é altíssima, é a única entidade da região metropolitana que tem internação para as crianças com paralisia cerebral. Então, todo o dinheiro, toda a contribuição é muito bem-vinda. Hoje, além da festa, nós estamos aqui com sorteios, nós estamos distribuindo fichas para que as pessoas se tornem colaboradores. Então, é só ligar para o Mensageiros no telefone 3233-6804, ou entrar no site do Mensageiros, conhecer a obra. Nós temos visita também, nós domingos, das 15 às 17. E olha, nós estamos felizes porque nós estamos trabalhando. E hoje a gente trabalhando, a gente dá uma atenção melhor para as crianças, a gente trabalhando, a gente vai buscar recursos e nunca estamos de braços cruzados. João, é assim sempre com a sua ajuda. Obrigado por tudo. Música 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 Música